Fala aí galera, aqui é o Shift com mais uma videoaula para vocês Hoje estarei ensinando a como salvar emoticons, sons, fundos e outras coisas do MSN Bom, vocês vão precisar de um programa que se chama Super MSN Backup Vou deixar o link dele aqui no meu blog em videoaulas Ele vai ficar abaixo desse vídeo aqui, talvez no botão de download ou nessa tag aqui, uma tag parecida com essa Só que vai estar escrito download do programa Bom, vocês baixem o programa e instalem ele O endereço do meu blog eu estarei deixando abaixo da videoaula junto com algumas descrições Bom, primeiro vamos executar o programa Selecione aqui o que você quer salvar, salvar sua emoticons aqui para mostrar Aqui ó, você coloca um destino onde que ele pode salvar, coloquei no desktop Aqui você coloca o seu e-mail Como se disse Coloquei aqui, clico aqui no spot Coloquei aqui para iniciar a cópia Daí se ele der esse artinho o que que ele deu . Pode fechar Fecha Ele veio uma pasta Aqui ó, ele vai vim uma pasta Tipo assim, cópia, seguridade de alguma corcinha e super MSN backup e tal Aqui vou mostrar a data dele E as horas Abra a pasta Vai vir aqui e tem o seu e-mail No MSN Abra a pasta Levanta aqui Se você salvou mais do que o emoticon Ele vai estar mostrando aqui também Bom, só ver dois que eu tenho Daí é só você vir aqui no seu MSN E criar ele de novo Bom, essa daqui foi a videoaula de hoje Espero que tenham gostado Qualquer dúvida Vocês me adicionem no MSN Aqui ó Me adiciono no MSN Vou deixar essas duas palavras aqui no MSN Na descrição do vídeo O endereço do meu blog E o meu MSN É só me adicionarem aqui Tem bastante gente que tá falando comigo aqui já Perguntando aqui Com os que eu faço dúvidas E outras coisas Bom, isso aqui foi o videoaula de hoje Espero que tenham gostado E até a próxima